Gloxinia fica preocupada pela genuidade de King, e King diz estar convicto que irá derrotar esse mal para salvar seus amigos. É isso que eu penso. Você não acha? Pelo menos as pessoas com quem eu lutei tinham suas motivações. Um cara pode ser um canalha para mim, mas pode ser alguém insubstituível para minha irmã. Então fala, por que é que você não matou o Ho? O verdadeiro mal não é tão predominante assim. Eu vou fazer de tudo para encontrar esse mal e derrotá-lo. Para proteger as pessoas que eu amo. Sua ingenuidade me deixa preocupado com a guerra iminente. Pode acreditar que o verdadeiro mal existe sim.